Castanha de caju é bom demais, R$ 48,00 um quilo. É castanha torrada fresquinha, né? É, natural. Aqui é testada. O senhor também vende no copo. Vende, vende no mercado também no copo. Aqui o piquete tá de quanto? O copo, tem ele de 6, tem ele de 5 e tem ele de 3. De 3, comando. É direto de São Joaquim do Monte, é? São Joaquim do Monte, é. Olha, a terra da romaria do Fred Amel. É, isso mesmo. E bora comer castanha, pessoal. Castanha é saúde, né? É. Obrigado aí, viu? Aqui a gente tem a banca do tempero. Olha o tempero aqui, tem eva também, né, patrão? É verdade, é verdade. Tem um monte de evas. Tem tudo de eva aqui, você que precisar, viu? Isso aqui é pó de serra, não? Isso aqui é pó tenente, isso aqui é pra firmar o carro mesmo. Deixa o cabarada forte, né? É, deixa o carro firme, é verdade. É até o tio riu aqui, deixa o carro forte, tio. É, tá bom. Deixa eu mandar um alô. Manda um alô. Minha irmã lá em Pirituba, Vânia, meu cunhato Tito, alô pra vocês, tudo de bom pra vocês aí, minhas queridas. E o tempero ali tá de quanto copo? Dois reais o copo, meu irmão, com tempero. Livre, sem mistura nenhuma, viu? Alho roxo. Alho roxo, dois reais o pacotinho. Olha, aqui é desdentado, né? E na cabeça? Na cabeça é um real. Um real. Um real. E bora com o cidadão. O cidadão tá chegando aqui já pra comprar, brigada aí, viu? A gente vai girando direto de Cupira. Cupira tem de tudo na feira, pessoal. E tem até o Santos, rapaz. Plantas aqui é com o Santos. Olha que variedade, gente. O camarada compra a partir de quanto aqui, Santos? A partir de cinco reais. De cinco conto. Quatro reais, cinco reais. Olha, aqui é o que? É pimenta, é? Tem pimenta, olho de peixe. Tem a pimenta malaguetas, cinco reais. Essa aí é aquela que pega mesmo, né? Essa é boa. Essa é boa e gostosa, é verdade. Morango, quatro reais. Olha, tem um morango, hein? É morango. Olha, gente, a muda. Cravo branco, cinco reais. Certo. Os mini cactos, cinco reais. Cinco conto aqui, gente. Violeta, oito reais. Begonha, quinze reais. Olha que bonito aqui, rapaz. E as rosas colombianas, oito reais. Oito conto e já está ali tudo com botões, né, Santos? Essas estão de dez reais. Dez conto. Sempre aqui em Cupira. Preço de revenda. Atrás da igreja católica, né? E Jaqueira, sábado. E a Grestina, sexta. E a Grestina, sexta. Esse é o Santos. Olha aqui, pessoal. Olha que banca bonita. Obrigado aí, Santos. A gente vai girando em Cupira. Tem abacaxi aqui até umas horas, pessoal. E está de quanto o preço dos bichos estão maduros, né? A um real aí, filho. A um real. A um real. Olha isso aqui, gente. A um real. Olha lá para abrir abacaxi. Um real abacaxi. O senhor lá em São Paulo fala que é cinco, sete, ponto, um, né? Está vendo? É, cada um. E aqui a gente vende a um real. A um real. Olha que baratinho. Baratinho, baratinho. E a banana ali, patrão. A um real a palma. A palma. Olha isso. Também lá, diz que está sete reais o quilo, né? É. E aqui é um real a palma. O camarada paga pela casca. Ih, apoi. Está vendo? E aqui é um real, gente. Olha aqui, olha. É uma dúzia. Não dá duas bananas aqui, não dá? Por um real. Olha aqui, olha. Um real. E tem no moi, tem tomate. Dois reais o moi. Dois conto. Dois reais. O camarada pode comprar no quilo também, né? Quatro reais o quilo. Olha, o tomate está gravudo. Tá. Lapa do tomate, quatro conto. Quatro reais. E quem quiser comprar? Fala com o Zé Luiz. Olha aqui, pessoal. Olha, a banca tem sortimento aqui, ó. Obrigado, hein? A gente vai girando na feira do dia oito. Senta o dedo no like, Henrique Culpira. E amanhã a gente vai estar em Cachoeirinha, hein? A terra do couro e aço. E aqui a gente tem banca de café. Olha isso. Essa é a única banca de café de comida na feira, pessoal. E quem está tomando um cafezinho aqui é Vavá, Ravai. Bom dia, Vavá. Bom dia. Vem desse os gado todinho, foi aí. Os galãs ainda estão aqui um pouco das galinhas. Ah, está aqui, Ravá. Olha lá. Bora tomar um cafezinho. Tem que tomar um cafezinho, né, Vavá? É, tomar um cafezinho, senão... Saco vazio. E não fica em pé. Não fica em pé. Olha aqui, o pessoal tomando café. Essa é a única banca da feira. É a única banca da feira. Tem o macacê, o inhame, para comer. Sempre toma um cafezinho aqui, Vavá? Sempre toma um cafezinho aqui. Olha, vem a feira de cupira, não pode deixar de tomar um café. Não pode deixar. E o café aqui é testado, aqui, ó. É testado. Rapaz, tem até inhame, né? É, inhame, macaxeira, cuscuz, arroz. É café de vaqueiro, né, Vavá? É, café de vaqueiro. Aqui o caba come, fica forte, cidadão ali, já tomou um café. Rapaz, e o café aqui é um litro de café no copo, né? É primeiro, é primeiro, é. Quer tomar um café. É de luxo, né, padrão? Quer tomar um cafezinho? Obrigado. E o senhor sempre toma um café aqui? Toma, toda quarta-feira estamos aqui. O senhor vem aqui de que cidade? De Panelas, Cruzes, mora em Cruzes. O senhor é de Cruzes? Cruzes. Mas não deixa de tomar o café? Não, não, chega aqui, a comida da gente não é aqui, nós tomamos café e aí é moço. E é um almoço, na verdade, né? É moço, aqui não é café não, é moço, não é moço. É um almoço, tem de tudo. Tem de tudo, tem de tudo. Olha aqui, o pessoal de Cruzes tomando café, gente, café baratinho. Obrigado aí, viu? De nada, meu filho. E vamos girando, vamos girando. A feira está pegada hoje, é dia 8. A gente está em Cupira, Pernambuco, pessoal. Bora seguindo por aqui. Olha aqui, a gente tem... O inhame está até nascendo aqui, ó. Rapaz, choveu. O inhame nasceu ali, hein, patrão? Pois. Está de quanto quilo? Pode ser reais. Seis conto? Seis conto. Agora aqui é inhame mesmo? Inhame mesmo. As pessoas sempre perguntam qual a diferença do inhame para o cará. A diferença do cará é porque quem tem diabetes, quem é operado, pode comer o cará. E o inhame, não. Ah, quer dizer que o cará não tem a massa igual o inhame. É, é diferente, hein? Ah, então aqui, olha aqui, gente. O cará e o inhame. Aqui é o cará. Eu estou aniversariando hoje, mas tem que me dar um charinho. Ah, é seu aniversário, é? Aniversário hoje, 61 anos. Olha, parabéns, hein? Graças a Deus, obrigado. E tem que ter um desconto, né? Tem que ter um desconto, né? Olha aí, vendedor, é o aniversário da mulher, hein? Fazer um desconto hoje, tem uma promoção para ela, né? Ela merece. Parabéns, viu? Olha, eu quero mandar um alô para minha família em Jaú, para Beleu, para Lúdia, para toda a minha família lá em Jaú, em Lá de São José, para o velho, meu irmão. Eita, o pau velho é sem irmão, hein? Sem irmão. É, não, hein? Aquela figura. Sem irmão. Gente fina, pau velho, hein? É, todo dia. Sempre canta, né? Ontem mesmo eu tive em Taruaru, ele fez uma cantoria. É, tudo em verso lá, né? É, desenrolado. E a turma gosta, viu, do pau velho? É verdade. O pau velho é simpático. É verdade que ele vai ser cantada a vereador, hein? Não estou sabendo, não. Está sabendo, não? Diz que ele veio com o apoio do doutor Alex. Sei não, viu? É o que estão dizendo aí na rua. Se for, não é voto, né? Opa! Vamos votar em pau velho para vereador, né? Vereador. De Lá de São José para Cupira. Lá de São José, é verdade. Olha, parabéns aí, viu? Obrigada. E bota o chorinho aí da aniversariante, hein, Vídeo? Vamos lá. A gente está em Cupira, feira do dia 8. E senta o dedo no like, que a transmissão aqui é direta. Muita fruta, muita coisa boa. Olha a uva. Está de quanto, patrão? Está de 8 reais o quilo. A bicha é da docinha. Doce é igual ao mel, olha. É uva mel, pessoal. Olha aqui, 8 conto, 1 quilo. 2 reais o quilo. Tá boa. E a goiaba? 4 reais o quilo, da vermelha. Maçã. 4 por 2. Laranja. 4 por 2. Laranja. Eita, olha a lapada manga aqui, ó. 2 reais. Doce conto. É. E quem quiser comprar é só vir na banca, né? Só vir na banca do Lorival. É o Lorival desenrolado. A banca do homem é grande aqui, ó. Olha, um quilômetro de banca. E tem até limão, né, Lorival? Tem limão. 2 reais o pacote. Doce conto aqui o pacote. É, as bocinhas, senhora. Doce conto aqui, pessoal. É, as bocinhas. O limão tá aqui, do bom. Opa, vamos girando. Direto de Cupira. E olha o ovo, olha o ovo. Eu acho que o pessoal do ovo deu uma saída aqui, ó. Deram uma saída, rapaz. E aqui a banana tá na tuia. E quando tem tuia, tem promoção, pessoal. Me conta a tuia, patrão. É do real. Doce conto. É. Olha aqui, gente. É uma tuia de banana. Ali tem 3 pencas. Mais de 30 bananas. Tá baratinho, né, de casa? Uhum. Tá, sim. Precinho bom, né? Uhum. Precinho de banana. É verdade. Olha aqui, gente, as bananas na tuia. Aqui também tem mais banana, rapaz. Para o camarada escolher. E sabe quantas peitas, patrão? Essa aí é R$1,50. E o moe do real. Olha, tem os moes de dois conto e de R$1,50 para escolher aqui, pessoal. É banana até umas horas, viu? Olha, você é ambigüente. R$1,50. A gente vai girando na feira de cupira e aqui tem tudo de bom. Tem até o coco já partido, né, padrão? Tem. Eita, aqui o camarada não leva enganado, não? Leva, não. Aí leva já garantido. Tá de quanto o coco aqui? Tá de R$2,00, R$3,00 por R$5,00. Tem um chorinho, hein? Tem um chorinho ainda. Tem um ajeitado. E o girimum? Girimum é R$2,50. Rapaz, agora aqui tem o maracujá. Esse é de sítio, né? É. Aqui é testado. É, testado aí. Tá de quanto? Tá R$3,00 por R$2,00. Olha aqui, ó, tomar suco e ficar bem calminho. Obrigado aí, viu? A gente vai girando na feira de cupira e tem até o recarregador de baterias aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui recarrega a bateria. E tá de quanto, patrão? É R$2,00. R$2,00. Dois contas ali, ó. O cabo fica com a bateria zera, viu, patrão? Vamos girando direto de cupira. Senta o dedo no like. É muita fruta, muita verdura, pessoal. E bananas aqui é o que não falta. Olha aqui, ó. Olha a banana, olha a banana, olha a banana. E aqui tem até a batata doce. Tá de quanto a batata aqui, patrão? Com o amigão lá. Opa, tá de quanto a batata? A batata R$2,50. R$2,50, rapaz. Agora o coentro tá cheiroso aqui. Tá de quanto cheirosão, patrão? R$1,00. R$1,00, gente. Olha. O bicho aqui, ó. Chegou até o homem da segurança. R$1,00, R$1,00. Tá cheiroso, hein? Tá ou não tá? Tá bom, o coentro tá bom. E é R$1,00. E tá bom até o preço tá bom. Eita, rapaz. Vai ter um chorinho aqui, ó. Olha aqui. A senhora tá comprando uma banana, tia? Comprou de banana. Banana é bom demais, né? Banana, feira de cupira. Tem muita banana pra vender. Tem muita coisa boa. É a melhor feira que há, né? A melhor feira que há é a feira de cupira. Assim diz a música do Coronel Lambreta. É, o Coronel Lambreta. É, a senhora tá comprando banana anã, né, Nica? Anão, é. Banana anã. Essa é bem docinha, né? É boa. Olha, o pessoal tá comprando aqui. E a feira continua. Hoje, dia 8. Vai metendo o dedo no like aí, pessoal. Tem laranja cravo, rapaz. A bicha tá até descascada, né, patrão? Tá boa, viu? Aqui o cabra já prova, é? Já prova na hora. Olha aí. O cidadão vai provar, hein? Tô provando daqui, olha. Vai provar. Tô provando. A gente vai acompanhar pra ver se tá docinha. Tá doce, doce primeiro. O senhor ainda não provou? Já chupou uma. Ah, já chupou uma, foi? Dei. Ah, essa já é a segunda. Essa é a segunda. Olha, 6 por 2. É, 6 por 2. Ele é de onde mesmo, patrão? É o Lagoa dos Gatos, da Mata. Lá da Mata, é? Cinto o Riacão de Dentro. Eita, Riacão de Dentro. Cinto o Riacão de Dentro, é. Rapaz, essa laranja é lá? Lá. Boa, viu? É docinha que lá tem muita água, né? É boa, boa. Olha, o cidadão vai chupar a segunda aqui, ó. É assim que não tem o carinho. Vamos lá, sim? Vou chupar um baguizinho desse aqui agora. Não, aqui, ó, aqui, ó. Aqui, eu já ganhei. Ah, vou levar mais duas aqui, pessoal. Eita. Olha, só ganhei duas laranjas aqui, viu? Mas vamos provar essa aqui, ó. Hum. É de luxo aqui, viu, padrão? É boa? Chupa aqui pro senhor ver? Quer dizer, pra ver, não, pra... Não quero, não quero, não quero. Não quero, não quero. Não quero, não quero. A cara é a randa inflamada, hein? Não, porque eu usei de café aqui, tá ligado. Agora não quero agora laranja, não. Ah, não quer, não. Não quero, não, obrigado. Senão vai tirar o gosto, né? Eu tenho gosto de café, tá vendo barriga, né? Olha aqui, pessoal. Laranja docinha de Riacão de Dentro. É o pessoal da Lagoa dos Gatos, seu nome, padrão? É Sebastião. E lá tem laranja com força. Laranja. Eita, a bicha tá doce, viu? Senta o dedo no like aí, culpira. Bora chupar laranja. Hum.